Agora vamos até Rosário do Ivaí, ali pertinho de Apucarana. Alguns produtores garantem que já viram uma onça. Por isso, a nossa equipe foi até lá conferir de perto essa história. Será que o Éder e o Luiz conseguiram achar uma onça? Hã? Mas onça de verdade. Sabe, aquela onça que vive, não é a sogra da gente, é uma onça mesmo, que vive no mato. Eu quero ver essa história. Os ataques estão rendendo muitas histórias. Não era muito grande não, mas era onça, não era cachorro nem nada, que era malhadinha e muito rápido. Daí quando foi mais tarde que ele voltou para pegar o bisonho para levar para casa, ela já tinha arrastado ele para o mato, já tinha comido. Olha aqui o que a oncinha fez dentro da minha mangueira com meus carneiros. Márcio teve a criação de ovelhas dizimada. Ele foi surpreendido ao ver 19 animais mortos. O maior medo que eu tenho é que começa a pegar o gado, pegar bezerro, pegar o gado. Pela quantidade e a forma que os animais foram mortos, os produtores suspeitam que o ataque tenha sido feito por mais de um animal. Talvez seja uma mãe ensinando os filhotes a caçarem. Aqui na região nós temos alguns fragmentos maiores de mata, o que acaba acarretando e alguma incidência da população de felinos de grande porte. O que pode ser talvez uma onça, um gato maracajá, algum gato que esteja fazendo esse tipo, algum felino que esteja fazendo esse ataque. Abertura Amém.